todos os dias é a mesma coisa doutor carlos é o mesmo pesadelo que me aflige todo santo dia doutor será que eu estou enlouquecendo doutor carlos é aquele velho balanço que insiste em balançar sempre começa com o balanço vazio doutor aquele vai e vem sem ninguém sentado no balanço uma velha casa um velho quintal sem ninguém doutor totalmente vazio a doutor tem também uma porta uma porta grudada em uma parede e eu bato e insisto bater e ninguém abre eu não consigo entrar tem também um velho machado o machadinho doutor lá estou eu batendo numa velha madeira tentando cortar e vou batendo batendo com aquele velho machado tem me atormentado a alma doutor carlos será que eu estou surtando será será que a loucura está corroendo a minha alma desta vez doutor o que está acontecendo comigo doutor carlos me ajude me ajude pois pois já não estou aguentando de pesadelo terrível doutor todo santo dia tem corroído aos poucos o que resta de minha dignidade e todos os dias é a mesma coisa doutor o mesmo pesadelo o mesmo balanço a mesma porta que nunca abre e aquele machado aquele machado doutor me diga doutor carlos estou enlouquecendo o que vai acontecer comigo eu tenho muito medo eu tenho muito medo doutor eu sei gig a hora é a a e e e e E aí E aí